Esse é um dos registros mais antigos do início da carreira de Leandro Leonardo. No outro dia, ao sair pra irem fora, nem de cara lá de fora, com minha esposa Fiel, ela saia com outra alguém, e eu com outra também. Talvez ano que falava, infelizmente tive que ficar calado, pois eu também estava errado, saindo do mesmo lugar.